E aí pessoal, mais um vídeo aí do canal Nada Além de 10 minutos. Meu nome é Carla, pra quem não me conhece, estou fazendo alguns vídeos sobre cirurgia bariátrica. E se você tem curiosidade, dá uma olhadinha nos outros vídeos, tem bastante coisa legal pra você. Esse vídeo, pessoal, tem um título bem interessante, que é De Obesa Mulher Gato. Por que, pessoal? Esse vídeo eu queria compartilhar, não tem nada a ver com cirurgia bariátrica, esse vídeo eu queria compartilhar com vocês um momento muito especial que eu tive, foi muito emocionante, muito gratificante, porque eu fui agora no domingo passado, dia 21 de maio de 2017, teve um evento aqui na minha cidade, um evento de anime, que eu vou, que eu fui, né? Eu gosto bastante de anime, games, filmes, séries. E eu fui de cosplay, né? Cosplay da Mulher Gato. Cosplay, gente, nada mais é, pra quem não sabe, é você se fantasiar de um personagem e tentar ser o mais parecido possível com ele, entendeu? E foi um momento muito, muito emocionante, porque eu jamais imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Eu, pesando 133 quilos, usando um manequim de 58, a minha calça era 58. Na verdade, não era calça, nem tinha calça do meu tamanho. Eu usava um bermudão enorme, depois eu vou mostrar pra vocês, tamanho 58. E a minha blusa era também, vou vestir ela qualquer dia pra vocês, é porque como eu tô aqui no meu trabalho, não tenho como fazer isso, né? Mas um dia eu vou tirar um tempo, vou lá no meu quarto, vou vestir a roupa pra vocês verem. E a blusa, não sei nem mensurar, era um monte, era tanto do X de extra large, né? Era tanto do X na etiqueta, que o resto da numeração fica atrás da etiqueta. Mentira, gente, vocês exageram. Mas era muito grande, entendeu? Então eu jamais que eu ia entrar, que eu era muito coladinha, entendeu? A pessoa tinha que ser bem magra. Falei, gente, não vai dar certo, eu vou pagar mesmo, cara. Vocês já viram mulher gato gorda? Né? Até que amor. Não é mulher gato, é mulher baleia, né? Eu pensei. E ficou muito legal, todo mundo gostou muito, eu fui muito elogiada. Todo mundo me chamava, parava, falava, posso tirar foto com você? Posso tirar foto com você? Eu não tava acreditando que era eu. Falei assim, eu comigo? Tenho certeza? Né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, sempre fui gorda, sempre sofri bullying. Bullying, né? Você sabe que o bullying é hoje, né? Na minha época não era bullying, não. Então eu sempre, eu era excluída da turma, eu era diferente, então, e as pessoas vindo, me chamando, me chamando, vim tirar uma foto comigo, tira uma foto comigo. Gente, foi tão legal, tão gratificante, é uma coisa que faz parte, assim, é uma realização, entendeu? Você ser querido pelas pessoas, você ver que você tá bem, seu corpo tá bonito. Apesar que eu tenho muita pele, eu tive que usar uma cinta, lógico, entendeu? Uma cinta, uma calça cinta, né? Que chama. Tive que usar, obviamente, entendeu? Mas, esse é o fato de eu não ter mais aqueles sessenta quilos em cima de mim, entendeu? Me permitiu usar uma roupa dessa e ficou muito legal, entendeu? Depois vocês falam, vocês colocam no comentário se vocês gostaram, porque foi muito emocionante pra mim, entendeu? Eu jamais, jamais imaginava uma coisa do que faz parte da minha vida. E foi tudo graças a minha atitude, a querer mudar de vida, a optar pela cirurgia, fazer tudo direitinho, fazer atividade física, me empenhar muito, entendeu? Porque as pessoas acham que fazer cirurgia é fácil, emagrece fácil, não emagrece. É a mesma coisa. Cirurgia, ela te ajuda você não comer tanto, satisfazer com menos, mas tudo tá dentro da sua cabeça, entendeu? Porque tem muita gente que confunde fome física com fome psicológica, né? Fome física é aquela que você sente, começa a doer, te dar uma via, começa a dar dor de cabeça. Isso é fome física, pessoal. Quer dizer que seu açúcar, sua glicose no seu organismo tá caindo e você precisa de alimento. E tem a fome psicológica, que é aquela famosa vontade de comer, né? Você não tá com fome, mas não se você quer beliscar, você quer comer, entendeu? E isso é o pior, a pior parte, entendeu? Porque aí você começa a adquirir o hábito de ficar comendo, 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 comendo. Aí começa a ficar compulsivo, como eu era. Eu acabava comendo por compulsão. E aí só agravou mais o meu problema, entendeu? Então eu tô compartilhando isso com vocês, porque eu achei muito legal, muito emocionante. É uma parte assim, uma realização, entendeu? Eu olhava aquelas pessoas assim tão bonitas, tão magras. Eu falava, ai gente, nunca vou chegar lá. Nunca vou ser assim. Mas eu confesso que era culpa minha também, porque eu, como eu falei, eu não tava preparada pra abandonar o visto da comida. Era culpa minha, porque eu não... Eu mesmo, entendeu? Nunca tentei de verdade emagrecer. Eu preferia a comodidade, o sedentarismo. Pra mim, ai, tanto faz. Não ligava pra mim. Então tanto faz, tanto fez pra mim, entendeu? Então eu confesso que é um pouco de culpa. Mas depois que eu abracei a minha nova vida, entendeu? Eu fui a fundo, tô indo a fundo, entendeu? Então foi muito legal. É por isso que eu queria compartilhar essas fotos com vocês. Eu vou deixar o resto do vídeo passando mais fotos do evento, entendeu? Se você tem curiosidade, quer que eu fale quais cosplays que eu gosto, quais animes que eu assisto que eu gosto, deixa aí nos comentários que eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre isso outro dia, entendeu? E aí você dá uma olhadinha nas outras fotos do evento, tá bom, pessoal? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!